Por que que algumas pessoas passam tanto tempo usando o celular? Por que que elas ficam o tempo todo no celular? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão falar Ah, tem gente que é viciada em celular, que fica lá só perdendo tempo Que não sai das redes sociais, que fica vendo bobeiro o dia todo Só fica ali perdendo tempo, não conversa com a família, só tá ali E tem gente que infelizmente é assim mesmo, eu tenho que concordar com você Só que o objetivo aqui é te fazer olhar o outro lado, o lado positivo da coisa Esse, pra mim, é o lado negativo Eu não concordo de maneira alguma com essas pessoas que ficam o tempo todo no celular perdendo tempo Às vezes você tá numa reunião de família, um aniversário, um almoço E a pessoa, ao invés de estar ali conversando com quem tá na mesa, a pessoa tá no celular Às vezes tem duas, três pessoas e as duas, as três estão no celular Poxa, isso daí eu também não concordo e eu tenho certeza que vocês também não concordam com isso Só que, o objetivo dessa aula é te mostrar os benefícios do celular E te explicar de maneira prática uma coisa que facilita demais o seu dia a dia Se você souber utilizar Beleza? Então no final, na parte prática, eu vou mostrar um negócio bem legal Que eu tenho certeza que você vai se surpreender Eu sei que você já ouviu falar disso, mas talvez você não saiba que tá tão simples de utilizar no seu celular E aí, olha só, recapitulando, deixando mais claro o que eu acabei de dizer Existem basicamente duas pessoas nesse assunto de uso de celular Tem as pessoas que realmente são viciadas, que preferem dar atenção ao celular Do que dar atenção às pessoas próximas Porém, tem um outro tipo que aí eu me encaixo, tá? E eu espero que vocês aqui se encaixem nesse tipo também Que é o tipo de pessoa que usa bastante o celular, mas pra facilitar o dia a dia Ao invés de fazer certas coisas de maneira presencial Você gastar esse tempo fazendo no seu celular Eu tô aqui pra te explicar, pra te falar sobre esses benefícios E de que talvez, essas pessoas que você vêem olhando muito pro celular E você pense Será que essa pessoa tá ali só perdendo tempo? Ou será que ela tá ali fazendo alguma coisa útil? Eu, por exemplo, com a questão das aulas aqui, eu trabalho muito no celular Quem não conhece, não sabe o que eu faço, pode pensar Esse rapaz tá ali, ó, perdendo tempo no celular dele Mas não, tô fazendo algo bem diferente disso E aí, eu queria que você pensasse nos benefícios Nas vantagens de tudo isso que eu vou falar aqui agora Acesso à informação Olha quanta coisa legal você consegue acessar de informação Usando apenas a internet Seja internet do Wi-Fi, seja internet da sua operadora de celular Aquilo que a gente fala de 3G, 4G, 5G Você, através basicamente do Google Você tem uma infinidade de informações Para serem acessadas Ali, olha, na internet E através do seu celular Ouviu falar sobre algum assunto Ficou na dúvida se aquilo ali é verdade ou não Você pega o seu celular Pesquisa aqui E você vai saber Um colega meu comentou alguma coisa sobre vinho comigo E eu falei assim Poxa, eu não sabia disso E aí eu falei Será que isso é assim mesmo? Será que as pessoas sabem disso? E aí eu fui pesquisar no meu celular Eu não preciso ficar na dúvida Se aquilo ali é ou não verdade Se as pessoas já sabem ou não daquilo Eu pego o meu celular Pesquiso E eu tenho a certeza De que aquela informação ali é verdadeira Ou não Tudo por quê? Porque o meu celular Me permite conectar com a internet E na internet eu tenho acesso A uma infinidade de informações Desde notícias Tanto em forma de vídeo Como em forma de texto Para leitura Conteúdos de estudo E tantas outras coisas Que podem ser acessadas Pela internet E o seu celular Tanto em forma de texto Tanto em forma de texto Tanto em forma de texto